Oi, eu sou a Pá, eu empreendo há 5 anos, tenho uma doceria saudável chamada Juro de Dedinho. É uma doceria sem açúcar, sem glúten, sem lactose. E nesse vídeo aqui eu vou te contar 5 coisas que você precisa saber para começar a empreender. Quando eu comecei, eu sentia muita, muita falta de mulheres falando sobre empreendedorismo. E de fato eu pesquisava e eu só encontrava dicas extremamente difíceis, com linguagens difíceis, que não eram de fácil acesso, e eu me sentia muito perdida. Então nesse vídeo eu vou tentar ser bem didática, de uma forma bem simples, eu vou trazer para vocês o que vocês precisam saber para começar a empreender. Em primeiro lugar, vocês precisam identificar uma paixão, e no que vocês gostariam de trabalhar, exercitar os estudos de vocês, sempre buscarem algo novo, porque empreender é isso, a gente nunca pode ficar na zona de conforto. Então eu comecei sendo uma estagiária de nutrição, eu estava na faculdade ainda, então entrei num estágio, descobri ali que eu amava produtos naturais, que eu amava também esse mercado, e marketing, porque eu fazia as redes sociais desse estabelecimento em que eu estagiava. Então eu já descobri duas paixões que eu amaria fazer para o resto da vida, e os meus negócios hoje estão 100% atrelados a isso. A dica número dois é ter um plano de negócios, tanto financeiro, quanto de gestão, quanto parte burocrática também. Ter empresa é algo sério, então vocês precisam estruturar os processos, e o passo a passo para começarem a empresa de vocês. Quanto isso vai custar, quanto vocês vão precisar investir, se vão investir, por onde vocês vão começar o produto, o mercado tem concorrência, não tem concorrência, de forma vocês vão conseguir estar nas dificuldades da concorrência que elas não estão atendendo, de que forma essas concorrências podem matar vocês, então vocês também precisam estar atentos, onde essas empresas são fortes. Tudo isso faz parte de um bom plano de negócio. Dica número três, aprenda a lidar com os fracassos e com as frustrações. Quem é empreendedor precisa saber disso, a gente vai se frustrar. Os planos não vão sair como a gente quer o tempo todo, na maior parte das vezes, na realidade. Então vocês precisam aprender a lidar o quanto antes. Como? A gente não vai ter controle de tudo, então desapeguem um pouco. Apesar da gente fazer um bom plano de negócio, que é a dica número dois, desapeguem um pouco da necessidade de fazer esse plano de negócios, exatamente da forma que vocês planejaram no começo. Ele vai precisar de melhorias, ele vai precisar mudar a rota muitas vezes. Então esse controle que vocês querem ter, vocês precisam aprender a desapegar um pouco também. Precisam ter humildade para aprender com os outros, com outros empresários. Precisam aprender também a pesquisar algum sistema de gestão que pode auxiliar vocês. Então a gente não vai dar conta de tudo sozinhos. Deleguem o quanto antes. Essa frustração é muitas vezes causada por a gente querer dar conta de tudo e fazer tudo nós mesmos. Quando na realidade a gente precisa aprender também a contar com o apoio de outras pessoas, de outras tecnologias que podem nos auxiliar também. O Bling é um exemplo disso. Dica número quatro. Construa uma rede de apoio e networking. Estejam em contato com outros empresários, outras empresárias que podem ajudar vocês. Em termos de fornecedores, de dicas de logística, de questões que muitas vezes vocês por estarem começando não tem como saber. Então é importante vocês também procurarem mentores, consultores para estarem com vocês durante essa trajetória. Não queiram fazer tudo sozinhas, como eu já disse na dica número três. Dica número cinco. Gente, estejam preparadas para se dedicar muito em tempo integral para o negócio de vocês, principalmente no começo. Eu costumo dizer que empurrar a pedra, imagina uma pedra grande assim, empurrar ela, tirar ela do lugar é muito mais difícil do que seguir empurrando depois que ela já deu aquele solavanco inicial. Então começar a empreender realmente exige mais. A gente precisa daquele esforço, daquela força de vontade um pouco maior. Se preparem para viver isso todos os dias, para aprimorar o negócio de vocês todos os dias. Contem comigo, realmente empreender vicia é algo muito bom. Eu sou apaixonada, mas é preciso sim ter esforço e dedicação. Para fazer o negócio acontecer. Estou falando sobre as cinco dicas, vamos lá recapitulando. Conselho número um. Identifique uma paixão e uma necessidade de mercado. Trabalhem em cima disso. Conselho número dois. Faça um plano de negócio sólido. Número três. Aprenda a lidar com os fracassos o quanto antes. Quatro. Construa uma rede de contatos, incluindo fornecedores, parceiros, networking, o quanto antes também. Cinco e não menos importante. Esteja preparado para trabalhar duro desde o começo e principalmente no começo. Eu sou suspeita em empreender a minha paixão e eu tenho certeza que todos os desafios que vocês enfrentarem vão ser plenamente superados. E vocês vão olhar para trás e falar que tudo valeu a pena. Porque sim, vê que o nosso esforço está dando frutos. Vê que a gente gera empregos. Vê que a gente dá um produto para os nossos clientes de qualidade. Faz qualquer desafio ser desse tamanhinho aqui perto da nossa felicidade. Então, empreendam, sejam felizes. Contem comigo e com a Bling também. Um beijo, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e até o próximo.